E aí, garotinho e beleza, comandando mais uma vez e hoje veremos novamente mais um Duelo de Titãs Sem mais enrola, nós vamos lá para Itaxa contra Henrique de Fênix Muitos dos vídeos originais estão embaixo na descrição 1, 2, 3 Duelo de Titãs E aí, garotinho e beleza, comandando mais uma vez mais um E aí, garotinho e beleza, comandando mais uma vez mais um Rapaz! Ai! 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 Tem aquelas citações lá falando que o melhor episódio é quando a irmã Becky morreu e tipo... Os Cavaleiros de Bronze ele fica em sexto e no seu irmão você dá um beijo grego Aquela parte ali eu também gostei, achei foda Mano, a criatividade dos Unidos é muito boa, o Tornado de Titãs tá sempre aí mostrando novidades pra gente Mostra pra gente que a criatividade deles não acaba nunca Eles sempre tem uma piadinha nova, eles sempre tem uma cutline nova E mano, o Tornado de Titãs tá vindo também com gosto, com vontade, vai vir arregaçando a boca do balão, tenho certeza Bom galerinha, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, beleza? Vejo vocês daqui a pouco e até lá, tchau!